Um dia ele chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar. Olhou-a de um jeito muito mais quente do que sempre costumava olhar. E não maldisse a vida, tanto quanto era seu jeito de sempre falar. E nem deixou-a só no canto. Pra seu grande espanto, convidou-a pra rodar. Então, ela se fez bonita, como há muito tempo não queria usar. Com seu vestido decotado, cheirando aguardado de tanto esperar. Depois os dois deram seus braços, como há muito tempo não se ousava dar. E cheios de ternura e graça, foram para a praça e começaram a se abraçar. E ali dançaram tanta dança, que a vizinhança toda despertou. E foi tanta felicidade, que toda a cidade se iluminou. E foram tantos beijos loucos, tantos gritos roucos, como não se ouvia mais. Que o mundo compreendeu e o dia amanheceu em paz.